Música Utilizado para chá, suco, em conserva ou em temperos para saladas e carne, o gengibre é muito mais do que um condimento e traz diversos benefícios para a saúde. O gengibre é uma raiz que tem grande quantidade de magnésio, de potássio, folato e vitamina B6. E, além disso, ele é antioxidante, antifúngico, antibacteriano e também é anti-inflamatório. Então, todas essas propriedades dele vão auxiliar para diminuir os sintomas de dores devido à artrite, de dores musculares, a questão da infecção do trato respiratório, bronquite. E ele também é excelente pela questão de digestão. Ele ajuda bastante no sistema digestório porque ele aumenta a secreção de saliva, a secreção gástrica e isso também ajuda a questão de absorver maior quantidade de nutrientes. A nutricionista afirma que, além de ajudar na artrite, o gengibre colabora com o emagrecimento, mas pontua algumas reservas. O gengibre tem uma substância chamada gingerol, que é uma substância termogênica. Então, ele realmente vai aumentar o metabolismo e vai gastar um pouco mais de energia. Mas é interessante que isso é um auxílio para todo o processo de emagrecimento. Com certeza, é fundamental que a alimentação e a atividade física estejam associadas para que, no caso, o gengibre faça efeito.